O segredo para não depender da intuição e fazer atendimentos terapêuticos poderosos e seguros. Eu sou o Estevam e ajudo você a se tornar um terapeuta energético poderoso, capaz de tratar qualquer dor emocional e física com confiança. Então já clica aqui no coração e na minha foto para se inscrever no meu perfil e continuar recebendo várias dicas super poderosas. Depender da intuição para a realização de atendimentos terapêuticos gera muita insegurança e dúvidas no terapeuta, pois a intuição é um sentimento que depende do estado de espírito do terapeuta e de vários outros fatores, não sendo assim uma ferramenta certeira de atendimento. Fazendo uma comparação, seria como um médico que dá um diagnóstico com base na intuição e que passa um tratamento para o estômago, por exemplo, sem verificar exames. Isso seria extremamente danoso para a saúde das pessoas. Por isso o médico pede vários exames para fazer um diagnóstico e passar um tratamento. Achar que ser terapeuta é depender de intuição faz muitos terapeutas desistirem do seu caminho, pois causa insegurança por não saberem se está realmente ouvindo a intuição. Da mesma forma que o médico, o terapeuta pode fazer vários exames energéticos precisos, confiáveis e seguros. Para isso ele precisa de um método com um passo a passo que permita a ele fazer essas verificações energéticas a partir da queixa do paciente. Comenta aqui o que você acha de ter uma ferramenta terapêutica que faz exames energéticos sem depender da intuição e manda esse vídeo para quem você sabe que precisa desse caminho.